Agora tem um recado muito importante para você, para você que está interessado em cuidar da sua saúde, multissaúde, confira. E chega em Três Lagoas, multissaúde, muito mais que um plano de saúde, um plano de vida. E para explicar mais sobre o que é a multissaúde, eu converso com a Ana Carolina, que é gerente da unidade Três Lagoas. Como funciona o multissaúde? Isso mesmo, Israel. A multissaúde vem trazendo dignidade para o pessoal de Três Lagoas, vem trazendo convênios médicos, odontológicos, para exames também. Então a multissaúde está pensando em toda a vida da população de Três Lagoas, trazendo a dignidade, trazendo a felicidade. Essa é a missão da multissaúde hoje em Três Lagoas. Agora existem vários cartões. Como é que funcionam esses planos? Isso mesmo. A gente tem três tipos de cartões, tá? A gente tem o cartão essencial, o prata e o ouro. Onde cobre consultas médicas, né? Você vai ter um desconto nas nossas redes credenciadas, de consultas médicas, exames. A gente tem um plano odontológico completo, onde a gente tem mais de 400 procedimentos que você pode estar fazendo, sem nenhum custo a mais, tá? No seu cartão. A gente também tem um plano funerário completo, tá? Onde a gente é respaldado pela Liber de Seguros. Você fala da rede credenciada. Como é que está a rede credenciada aqui em Três Lagoas? Isso mesmo. A gente tem várias redes credenciadas, tá? A gente está fechando parcerias com as empresas, fechando parcerias com os médicos, né? Com as clínicas e trazendo o que há de melhor nessa área para toda a população. Agora vale ressaltar que o multissaúde não é apenas um plano de saúde para a pessoa física. É para a empresa também? Isso mesmo, Isael. Você que é empresário, você que gosta de cuidar do seu funcionário, do bem-estar do seu funcionário, vem até a multissaúde. A gente tem planos empresariais, tá? Que vai caber dentro do orçamento do seu funcionário, dentro do orçamento da sua empresa e você vai trazer toda a qualidade de vida para o seu funcionário. A multissaúde fica aqui em Três Lagoas, localizado na rua Eumano Soares, número 32.